Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão. Não teria isso tudo se não fossem as pessoas, os profissionais que trabalham no HPS de Canoas. Servidores que todos os dias, ao chegarem ao hospital, cumprem uma das missões mais nobres, que é a de cuidar da vida das pessoas. Cada profissional que aqui trabalha tem suas preocupações, angústias, suas próprias dores e sofrimentos. Mas quando entra no HPS, deixa para trás os seus problemas e passa a oferecer carinho, conforto e segurança a quem está fragilizado. Praticamente aqui, a gente faz uma família, né? É a segunda família da gente que acompanha, que está sempre prestativo, sempre nos ajudando, né? E é 100%. Ah, eu me sinto muito feliz, né? Pela expressão, já dá para ver. É outra qualidade de vida, viver sem o tubo de oxigênio, sem cilindro. Todo mundo que me vê aqui, fica surpreendido de me ver, né? Do jeito que eu estava, do jeito que eu estou agora. É outra qualidade de vida, pá. Não tem como falar, só tem a agradecer e muito. Aqui não existe o eu, existe o nós. As equipes trabalham em conjunto para produzir o melhor e o mais desejado resultado, que é salvar vidas. Junto a isso, confortar parentes e amigos, tirar a dor, fazer ressurgir um sorriso, brotar a esperança. Porque apesar de não estar diretamente com o paciente, mas a gente está dando aquele suporte, que é o que o pessoal precisa na hora. O UTI é uma coisa que tem que ser rápida, não pode pensar muito, né? Então, a gente está sempre tendo uma outra mão que está na volta. Tem vários pacientes que voltam para nos agradecer, tanto os médicos quanto a equipe de enfermagem. Ou trazem uma lembrancinha, ou vêm só para dar um abraço na gente. E a gente que vivenciou com eles toda aquela dor, todo aquele sofrimento, é bem gratificante. Me abordaram para roubar minha moto. Na início, ele pegou e me atirou, entendeu? Me acertou na cabeça. Então, desde aí, eu fui atendido pelo SAMU, né? Daí eu fui para o hospital, fui muito bem atendido lá. Fui muito bem socorrido por eles. Muito bem isso, foi muito rápido, foi muito bom. Foi muito legal. Graças a eles, eu estou vivo hoje, né? Porque se não fosse rápido e não fosse eficiente, eu não estaria aqui, né? Esse hospital aqui, ele tem uma característica importante, que ele é referência para mais de 100 municípios na área de trauma. E isso é muito gratificante, porque foi um hospital já desenhado para isso, na constituição dele. E até hoje, se mantém esse perfil. E hoje, na atual realidade que a gente vê a saúde, isso é um oásis dentro de toda essa constituição dos hospitais que nós temos hoje no estado do Rio Grande do Sul. E hoje, na atual realidade que a gente vê a saúde, isso é um oásis dentro do Rio Grande do Sul. Nessa passagem dos 10 anos de inauguração do HPS, o importante e o que tem mostrado a força dele nesse período todo é o seu corpo de funcionários. São os funcionários que chegam diariamente aqui para doar uma parte do seu tempo em busca de qualidade de atendimento, em busca de acolher os pacientes que chegam. Normalmente são pacientes que chegam em uma situação de extrema gravidade, uma situação de extrema fragilidade emocional. E eles precisam, além daquele cuidado técnico que é fundamental, eles também precisam ter um apoio e um suporte durante o período em que vão ficar aqui. São Marias, Paulos, Renatas, Pedros, são tantos, enfim. Homens e mulheres que riem, que choram, que sentem e que sofrem, que comemoram, que vibram, vivem e fazem viver. Vocês que ajudam, que ouvem, que acalmam, que transmitem confiança, que se emocionam com um sorriso de gratidão, que comemoram o sopro de vida, que lutam por ela, que não desistem, que insistem. A vocês, que são a alma deste lugar, o nosso mais sincero agradecimento, o mais profundo reconhecimento. A vocês, fortes, corajosos e comprometidos servidores, a nossa mais alta admiração. Obrigada por transformar um lugar de dor em um refúgio de esperança. O Fala Comunidade de hoje coloca em pauta a mobilidade urbana. Quais seriam as soluções para a sua melhoria? E nós vamos ouvir a opinião da comunidade sobre transporte coletivo, trânsito, faixas de segurança e muito mais. Acompanhe. Quando eu dirijo, os maiores problemas que eu encontro é a falta de estacionamento. Estacionamento na cidade. Muito pouco. Pela demanda de carros que tem na cidade, é muito pouco. Deveria ter mais facilidade de estacionamento para as pessoas, para nós, motoristas. Eu acho que precisa ter uma secretaria que cuide especificamente do trânsito. A nossa secretaria é trânsito, mobilidade urbana, segurança. Imagina, a guarda tem 300 pessoas, vai cuidar de tudo. Então, junto com o trânsito, primeiro lugar, então, secretaria específica para cuidar do trânsito. Nós deveríamos contratar estudos de técnicos que viessem para cá, longe das remoções de Novo Hamburgo, sem conhecer ninguém daqui, que procurem verificar o trânsito do jeito que está, para buscar soluções. As nossas ruas estão entupidas de carro. Parece que nós não temos mais solução. Se os ônibus fossem um pouco mais confortáveis, as pessoas viriam de ônibus para o centro. Nós temos um transporte coletivo deficiente. No verão é muito quente, não tem ar-condicionado e tal. Então, eu penso que passa por aí. Nós devemos estudar profundamente, ver como fazer, para que as pessoas respeitem também. Os motoristas não dão importância para a fase segurante do Novo Hamburgo. É uma vergonha. Eu já fiz estatística. São três carros de cada 15. Desafogou o fluxo, né? Porque antes eu pegava sempre o centralão para ir trabalhar em Sapucaia, né? Então, era aquele transtorno, sempre lotação. O ônibus sem as mínimas condições, porque não tem cinto de segurança. Não tem nenhum tipo de segurança que eu ofereci, porque não tem ar-condicionado. No verão é um calorão suportável, né? No inverno é uma geladeira gelada também, porque não tem ar-condicionado. Então, era aquela confusão toda, né? Aí, depois, como eu estou usando o metrô para ir trabalhar, é bem melhor, né? Porque o gasto aqui de Novo Hamburgo até Sapucaia do Sul levava aqui quase duas horas. De metrô eu levava 15, 20 minutos para ir trabalhar. Então, é bem melhor do que... Foi bom, né? É bem melhor, né? Porque está encarando um calor danado de ônibus, né? E sem contar que no ônibus eu participei, inclusive foi vítima no ônibus de centralão, aí, vários assaltos, né? Acostumado ali chegar ali, quando sai do São Leopoldo na Campina, ali, é o lugar onde os marginalos entram para assaltar as pessoas dentro do ônibus, né? Tenho dois filhos aqui, um em Sapiranga e outro em Parobé. Porque esses vivem na faixa. Tem um que vive na estrada, porque é torneiro mecânico. Daí ele... Pá, o movimento é grande. Agora, de jeito nenhum, eu compro carro. E aqui, nesse edifício, não tem garagem também. Daí, eu já... De tanto movimento que eu vejo... Meu Deus do livro, eu não quero saber de carro. É... É porque é demais. Dá medo. Aqui no bambúrguer não tem respeito por pedestre, não respeito ciclista, não existe uma integração entre os carros, na faixa de segurança, na sinaleira. É uma corrida, é um estresse das pessoas, entendeu? E quando chega o fim do ano, ele se agrava mais, entendeu? As pessoas não têm uma relação de humanismo entre uns e os outros, não sabem se relacionar. Tanto o pedestre, como o ciclista, como o carro, entendeu? Não tem um respeito, não tem uma integridade entre eles. O transporte público teria que ser manuseado, assim, pelo município. Porque o município daria maior transparência e mais comodidade para a comunidade. E o Transurbe, falta pouca coisa, mas já deu melhoria. Porque se tu paga um central, que é uma empresa privada, quatro, cinco pilas para ir a Porto Alegre, dez pilas para ir e voltar, tu pagando três e quarenta, tu vai bem satisfeito. Falta um pouco é de segurança, porque o governo federal tem dinheiro. E esconde embaixo do tapete, como falei, da poeira. Rua Eurico Lara, bairro Medianeira, em Porto Alegre. Aqui não há casa sem grades, ou cercas eletrônicas, ou as duas coisas. A desta professora ainda tem cachorros que latem a qualquer sinal. Os cuidados aumentam nas férias. Ou melhor, as férias diminuíram por conta do medo de assaltos. Tá bem difícil para sair. A gente saiu bem pouco, porque não dá para confiar, né? Aí a vizinha ficou olhando. Agora a vizinha saiu, eu olho também, né? Muitas casas também contratam empresas de vigilância. Nesta, as casas são monitoradas por computador e pelos alarmes. Mas até a empresa precisa da ajuda dos proprietários. Por isso, elaborou uma cartilha com dicas para evitar arrombamentos. Um erro básico, gráfico, que as pessoas ainda cometem. Deixar as luzes acesas. Luzes acesas é um chamarisco para os delinquentes. Procurar eliminar as assinaturas de jornais, revistas. São cerca de 5 mil residências monitoradas. Algumas deixam até a chave da casa aos cuidados da empresa. Por isso, a importância de buscar uma que seja confiável. Mas como contratar uma empresa que realmente dê segurança? Primeiro, verifique se não há reclamações na justiça ou em órgãos de defesa do consumidor. Preste atenção no contrato. O serviço contratado pode ser apenas uma ronda a cada duas horas ou a vigilância permanente. E veja quanto tempo a empresa tem para dar uma resposta. Ou seja, para vir até a sua casa se acontecer alguma ocorrência. O PROCON ainda dá dicas sobre como adquirir um seguro residencial. Peça ajuda a um corretor e preste atenção no prazo que a seguradora exige para o reembolso em caso de sinistro. Mas a maior queixa que chega ao PROCON é quanto ao tipo de proteção que vai ser oferecida. Verificar quais as coberturas estão colocadas ali para que, numa eventualidade de necessidade de acionar o seguro, o cidadão saiba, principalmente, se aquele dano que ele está reclamando está coberto e qual o prazo para atendimento desse sinistro registrado. A televisão estatal da Coreia do Norte informou que o teste foi bem sucedido e que o governo não vai desistir do programa nuclear enquanto os Estados Unidos mantiverem uma postura de agressividade. O anúncio foi aplaudido nas ruas da capital, Pyongyang. Serviços de monitoramento geológico da Coreia do Sul detectaram um terremoto de magnitude de 5,1 graus. A bomba de hidrogênio pode ter sido detonada na região da cidade de Pungiri, onde a Coreia do Norte conduziu outros três testes nucleares no passado. O abalo também foi registrado por câmeras de monitoramento no nordeste da China. A presidenta da Coreia do Sul, Park Geun-hye, convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional. O Japão considerou o teste uma séria ameaça ao país e usou aviões para medir a radiação no ar. Até o momento, nada foi detectado. Para esta porta-voz da União Europeia, a ação foi uma grave transgressão das leis internacionais. E até a China, aliada da Coreia do Norte, condenou o teste de maneira firme. O Conselho de Segurança das Nações Unidas classificou o teste como uma ameaça à segurança internacional e à paz mundial. E decidiu trabalhar imediatamente em uma nova resolução que pode resultar em mais sanções contra a Coreia do Norte. Nos Estados Unidos, a Casa Branca informou que os indícios analisados até agora não são consistentes com a alegação norte-coreana de um teste de bomba de hidrogênio bem-sucedido. O porta-voz do presidente Barack Obama lembrou que vários analistas veem com ceticismo um anúncio por duvidarem da capacidade nuclear do país asiático. Como vimos, a Coreia do Norte disse que a bomba detonada hoje foi feita de hidrogênio. E você sabe a diferença entre esse tipo e o mais antigo, a base de urânio e plutônio? O Repórter Brasil explica. As primeiras bombas atômicas, como as que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão, eram feitas de urânio ou plutônio e usavam a chamada fissão nuclear. Nesse processo, o núcleo de um átomo é bombardeado por pequenas partículas e se rompe. A fissão gera novas partículas que atingem outros núcleos e assim sucessivamente. Esses movimentos somados liberam uma quantidade de energia absurda. É a explosão nuclear. Hoje, essas antigas bombas atômicas são usadas apenas como espoleta das bombas modernas, as de hidrogênio à base de fusão. Nesse processo, a explosão da espoleta gera altas temperaturas e pressão, o que provoca a união ou fusão de vários núcleos de átomos. A energia liberada é milhares de vezes mais poderosa do que a da fissão. Atualmente, os arsenais dos Estados Unidos e da Rússia têm pelo menos 15 mil bombas de hidrogênio e podem destruir o mundo várias vezes. Especialistas dizem que a vibração captada pelos sismógrafos, no caso do teste da Coreia do Norte, é semelhante à de bombas atômicas comuns. O que deixou muitos especialistas com o pé atrás, achando que é mais marketing do que propriamente eles terem conseguido, de fato, fazer uma bomba de hidrogênio. Começamos com a vitória do Flamengo por 3 a 1 contra o União Mogi. Destaque para os dois primeiros gols do Flamengo marcados por Arthur e Patrick. O time carioca enfrenta o Brasília, que venceu a Portuguesa de São Paulo por 2 a 0 em Atibaia. O Palmeiras venceu o São José por 2 a 0 em São José dos Campos. O adversário, na fase seguinte, é o Flamengo de São Paulo, que passou fácil pelo Fortaleza, 3 a 0. O São Raimundo de Roraima venceu o Guaicurus com esse gol de Sérgio e carimbou a vaga na segunda fase. Tem pela frente o Juventus, que levou a melhor contra o América Mineiro, na rua Javari, 1 a 0. O Vasco ganhou do Nacional por 3 a 2 e encara na próxima fase o América Mineiro. Em São José dos Campos, o Sampaio Correia venceu o Estanciano, com esse gol de Sávio. O adversário, na próxima fase, é o Santo André, que empatou com o Luverdense por 1 a 1. A decepção ficou por conta do Atlético Mineiro, que perdeu para a Desportiva paraense por 3 a 0 e foi eliminado. A Desportiva tem pela frente o Bahia, que perdeu para o Taubaté por 1 a 0, mas seguiu na competição. A Desportiva tem pela frente o Bahia, que perdeu para o Taubaté por 1 a 0. A Desportiva tem pela frente o Bahia, que perdeu para o Taubaté por 1 a 0. A Brindes Novo Hamburgo oferece atendimento personalizado com uma linha diversificada de produtos e tudo para a sua comunicação visual, buscando sempre atender as necessidades de seus clientes no segmento de brindes e impressão digital com qualidade e rapidez. Para contato, ligue 51 3035 5555 ou ainda acesse o site www.brindesnh.com.br. Você sabia que bem próximo de você há uma das melhores e mais divertidas casas de festas de canoas? Super divertido espaço de festas. São três ambientes diferentes para receber a sua festa. Espaço Kids e Teens com muitos brinquedos e diversão garantida para a criançada. Casa da Festa Manhattan, um ambiente seleto e requintado para sua festa de aniversário e casamento. Espaço Lounge Bar, para formaturas, festas empresariais e outras festas, com dois ambientes inclusive para dança. Super divertido espaço de festas. Amplo espaço, girador de energia e segurança. Avenida Guilherme Michel, 692, bairro Rio Branco, Canoas. Telefone 3031 7000. Uma arte que resiste. No Brasil, o circo sempre foi itinerante desde a sua origem. As primeiras famílias de artistas chegaram ao país no final do século XIX e início do século XX. A maioria deles vem da Europa, da região de Portugal, Espanha, França e chegam ao Brasil no final do século XIX e século XX e tem que colocar um marco que eles são ciganos, conhecidos como ciganos. A língua deles é o Romani e dentre esses tem as famílias que tem domínio da técnica, que hoje a gente chama de circo, são as técnicas sicenses, os malabares. Toda essa magia se tornou bastante popular e aos poucos foi incorporando a estrutura dos circos americanos. Mais prática e que facilitava a montagem e desmontagem dos espetáculos, novos grupos também foram se juntando aos artistas. A família Brenner também segue a tradição dos mambembes. Edmar é um dos comandantes dessa trupe. Já fez de tudo no circo ao longo dos seus 54 anos de vida. A gente faz de tudo, de pintora, soldadora, motorista, tudo, tudo. Você é obrigado a aprender de tudo, que o circo te oferece isso. As filhas de Edmar também seguem o mesmo caminho. Eloise aprendeu um pouco de tudo com o pai e hoje é uma das atrações no Globo da Morte. Nós somos a quinta geração da família e eu não consigo imaginar a minha vida fora do circo, fora desse meio artístico. Não tem como, já está no sangue já. Moisés tem 68 anos e esbanja vitalidade no monociclo. Filho de pequenos produtores rurais, ele virou artista de circo ainda na juventude. Foi paixão à primeira vista. Então entrei como ajudante, armando, desarmando, capataz, fiz várias coisas de circo, também vários circos. E acho que o circo é uma paixão, a palavra circo é uma palavra mágica. Preservar uma arte milenar, tão presente na alma e no cotidiano do nosso povo, mas que nos últimos anos tem ficado esquecida pelas políticas públicas. Esse tem sido o maior desafio dessas famílias circenses, que agora lutam junto ao IFAM para serem reconhecidas como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Mas o que esse projeto poderia mudar diante de tantas dificuldades na vida deles? Em cada cidade que o circo chega é uma luta para ser aceito, para conseguir um lugar para ficar, para conseguir um alvará para trabalhar. Em tempos de tecnologia, internet, redes sociais e aplicativos para a troca de mensagens instantâneas, o crochê tem deixado de ser tão praticado pelas vovós. Antes, ele era uma atividade de passatempo para muitas idosas, e ao fazer o artesanato, ele compunha o estereótipo da vovó feliz. Mas os tempos são outros. Aqui na casa desta vovó, também tem espaço para o crochê. É aqui na cadeira de balanço que a dona Ivanilda faz diversas peças. Só que as receitas são retiradas de uma forma mais moderna. É da internet que ela vê os modelos para fazer as suas peças. Quando não está com o tablet na mão, ela utiliza esse computador. O monitor enorme facilita a visualização. E é por ele que ela conversa com os amigos e familiares distantes. Comecei a mexer com a internet, era Orkut, né? Aí eu mexia no Orkut, depois aí passou por Facebook, daí eu fui evoluindo junto. Hoje eu tenho Facebook e aí nós vamos entrar no Instagram, né? Curiosa, dona Ivanilda aprendeu muito pela internet e tira muita coisa boa da rede. Além de fazer negócios para complementar a aposentadoria. Eu faço crochê através da internet, tanto que quando me encomenda, eu procuro na internet, escolho o modelo e mando por e-mail. Já o artista plástico Baltazar Guimarães, o zarico, está prestes a completar 90 anos. E tem a internet como uma fonte de informação e contato com os filhos e netos. A internet é um meio de comunicação rico. A gente pode ter notícias do país, do mundo e, afinal de contas, nos informa tudo o que a gente quer, né? A gente procura o que quer dentro da internet. E nessas pesquisas, o artista busca inspiração. Ele fez, por exemplo, uma série de quadros sobre as sete maravilhas do mundo moderno. Com o aplicativo de mensagens instantâneas, seu Baltazar e dona Ivanilda não desgrudam dos celulares. Neste caso, a internet é aliada, companheira nas horas de solidão. A gente interte. Eu falo com minhas amigas, não sei nem ligar o computador, faço o pé dentro. A presidenta Dilma Rousseff diz que, sobre a CPMF, a aprovação desse imposto pelo Congresso Nacional é uma questão de saúde pública. A ideia do governo é destinar metade dos valores da CPMF para os estados e municípios. Mas, como eu disse, a aprovação desse imposto ainda depende do Congresso Nacional. Sobre a economia do país, a presidenta disse que o Brasil tem que encarar uma reforma previdenciária. Pois, da forma como está, a situação tende a ficar cada vez pior, com mais gastos e mais cara para o governo. Ela também defendeu a aprovação das medidas provisórias tributárias que estão tramitando no Congresso Nacional. E da DRU, disse que essas são medidas muito importantes para se recuperar a economia do país. A presidenta também afirmou que estão sendo pensados projetos de concessão de aeroportos, portos, ferrovias, e de áreas no setor elétrico. E ela disse que o governo vai perseguir um superávit primário para 2016 de 0,5%. Perguntada sobre os erros do governo, Dilma Rousseff disse que talvez o governo poderia ter percebido, com mais antecedência, a desaceleração da economia. Mas a presidenta também disse acreditar que este ano de 2016 vai ser melhor, vai ter um desempenho melhor que 2015. E disse que o governo vai continuar investindo nos programas sociais, como Minha Casa Minha Vida. Já sobre as operações da Polícia Federal e do Ministério Público, Dilma Rousseff disse que o poder de investigação desses órgãos tem que ser defendido. Ela disse também que podem investigar ela, podem virar ela do avesso e que nada será encontrado. Então, sobre essas últimas polêmicas nos últimos dias da Polícia Federal, a presidenta foi firme e defendeu o poder de investigação. A conversa com os jornalistas durou cerca de uma hora e meia e a presidenta estava de bom humor, porque hoje de manhã nasceu o segundo netinho dela, o Guilherme. Então, ela estava muito feliz, sorridente, fez selfie com os jornalistas, foi um momento até divertido ali no final. E ela está muito feliz, está indo para Porto Alegre agora. O Guilherme nasceu com quase 4 quilos e com 51 centímetros. O Guilherme nasceu com quase 4 quilos e com 51 centímetros.